Oi, tudo bom? Você que tá como eu na faixa dos 30, tá preocupado com flacidez, não é? Unha ficando molinha, cabelo caindo, pele enrugadinha. Então, surgiu um produto maravilhoso pra gente, o Nara. Você sabe que o colágeno é a proteína que a gente mais tem no nosso organismo. É a proteína que é responsável pela sustentação da nossa pele, nosso cabelo e unha, nossas cartilagens e, inclusive, até os ossos. E a partir dos 30 anos, a gente começa a ter uma redução na produção do colágeno. Pra suplementar essa produção, a gente precisa de um colágeno da forma hidrolisada, que é a forma que nosso organismo absorve melhor. O Nara é um nutricosmético poderoso. É um produto à base de colágeno hidrolisado, vitamina C, zinco, vitaminas do complexo B e, o mais legal, tem niacina, que ajuda na saciedade. O Nara é bem fácil de tomar. A gente mistura com a água, faz um refresquinho, o sabor é tangerina. Você pode tomar de uma a duas vezes por dia. O Nara tá fazendo muito sucesso. Pra mim, resolveu muito a questão da queda do cabelo. Meu chão lá de casa agradece. Então, o que você tá esperando? Fala com a pessoa que te mandou esse vídeo pra você sentir logo os benefícios do produto. Naara, da Junesse.